Eu meio que entendo a sua frustração Porque no antigo trabalho que eu tava O pedreiro ele fez um serviço de porco Que eu trabalhava na parte de cima, né Só que daí tinha um banheiro Que do nada teve uma chuva Aí estourou o telhado E aí começou a cair água e vazar tudo Em vez dela cair pra escada A minha sala era Era mais baixa, tá ligado Então vinha tudo pra minha sala Caralho, que bosta isso, hein, mano Só que a minha sala tinha assim Tá, mas tem que ver isso aí Porque tem que nivelar essa bodega aí Ah, não, mas agora pra fazer reforma Agora é complicado, né Aí, falando em reforma Ontem veio um homem aqui pra Trocar umas lâmpadas Que tava meio merda pra colocar umas lâmpadas da hora Que minha mãe queria comprar Trocar pendente, trocar tomada, um monte de coisa E ele mexeu com tanta furadeira Que fez tanto pó que meu nariz virou Nossa senhora Aí tá alagada e sem respirar Tá bom Exato Aí eu já tava na merda Aí ontem que ontem Eu tomei dois comprimentos de lora, tadinho Ao invés de um só Tomei dois Aí eu já tava mal Da rinite Aí hoje Alagou Aí eu já fiquei mal de novo Aí eu aproveitei Já tô mal Vou dar banho no bolota Vou dar banho no bolota Aí o bolota até tomou no cu também Não, é tipo eu Quando eu tô com o nariz Não, vou aproveitar e tirar poeira Que tu faz Vou limpar Não, e o pior é O pior é que Já gerou poeira E depois alagou Deve ter tipo lama no chão Tá, né Deve ter insuportável pra tirar Não, mas não é pra tanto assim, né É, sem lama? Quilo de poeira Pior não Sabe por quê? Sabe por quê que não ficou? Porque minha mãe tinha acabado de limpar o chão Antes de alagar Ah, então é isso Visão do futuro Ah, isso aí até que foi o cúmulo da sorte, né, mano? E aí o meu pulso tá lascado Porque eu tive que puxar a minha cama Que é pesadona Tive que puxar a sofá Que é pesadão Nossa senhora Limpar aí embaixo do guarda-roupa Nossa, eu tô... Caralho, que bela bosta isso, hein? Esse apartamento que eu vim pra cá Tem isso também, tipo Só que não é no piso, né? O apartamento é novo Mas as janelas não tem vedação Então quando chove Bate aqui na janela do quarto Nossa, eu lembro Alaga, tipo Até mandei foto pro aquário uma vez Tava molhado aqui no chão Molhou os PC Molhou tudo, tu, né? Aí o aquário Tudo certo aí Eu falei Tirando minha casa Que virou arca de Noé Tá safe, tu E aí Tava